Vou fazer um guia básico de como jogar o Marvel Future Fighters Já estou um tempo jogando, tentei fazer um vídeo explicativo desde o começo, um tutorial no caso Mas ficou muito ruim, ainda não estou concentrado para fazer um vídeo, mas agora aqui é uma coisa básica Está um pouco devagar a minha internet hoje para ajudar, quero tentar fazer o vídeo no máximo exagerando meia hora Porque eu vou explicar as missõezinhas básicas Se a internet cortar eu vou ter que começar de novo o vídeo Ma oi Meu Deus do céu, que lerdeza Ah, que bom que depois de 3 dias que me aparece uma premiação Adoro isso Beleza Não sei se você já joga, se vai começar agora, recomendo você pegar, esperar um tempo que eu vou fazer um tutorial De como começar o jogo, como funciona com mais detalhes Meu foco aqui é explicativo, principalmente sobre isso daqui Isso é uma gemazinha aqui Os cristais Eles são o cache do jogo Por dia você consegue ganhar 25 Para você conseguir os 25, você tem que completar 7 missões diárias A oitava missão é ganhar o cache Dentre elas, você tem que completar 5 missões da Modo História Uma missão diária Cinco batalhas temporais, que é o PVP Fazer uma melhoria numa ISO Um cerco de vilões Uma missão bônus E enviar um ponto de amizade Um ponto de... Um cachezinho para os seus amigos Um dinheirinho de amigo Que é esse dinheiro aqui Que eu tenho bastante acumulado Eu já vou fazer isso daqui, ó Só chegar se tem um amigo Se você não tem, você pode adicionar amigos internos dentro do jogo Você não precisa ficar adicionando no Facebook Envio um Beleza Eu não vou enviar mais Porque amanhã talvez eu vou jogar o jogo um pouquinho mais cedo Porque só precisa... Ele considera 24 horas para você mandar de novo Não é que nem a maioria dos jogos que eles pegam E... Ficam atrapalhando Tipo, você tem que esperar Alguma coisa acontecer Ou se não tem que passar o dia Sei lá, tem muitas frescuras em cada jogo Eu sei se daqui É exatamente um dia Opa, uma ISO Pronto Aqui eu passei os ISOs mais fracas para cima Eu tenho bastante desses daqui Que eu tenho que limpar Não deixa acumular Porque isso atrapalha muito Ó Tá nas mais fortes Passo para as mais baixas Nem planeche a barrinha Gastei o 1000 de gold Que é pouca coisa no jogo Pronto Já tenho dois troféis Deixa eu aproveitar e mostrar uma coisa Pra quem Talvez não sabe Você tem como jogar o jogo por um clique Ele inicialmente Ele começa como um controle Quem ainda está no modo controle Você tem que ficar clicando e arrastando um cursor Depois clicar nos golpes Ou apertar os botões no teclado Que eu estou usando no emulador Se você quiser você pode ir por um clique Onde ele praticamente faz tudo De uma forma mais prática Só que ele muitas vezes não acerta os golpes onde deveria Eu estou pegando e estou tentando colocar o meu visão Para o 4 estrelas Ele tem 3 Só que para completar a missão tem que fazer 5 batalhas Eu tenho que pegar e usar 5 tickets Se aqui eu arrancar as 3 biometrias que tenho disponível diariamente Isso aqui é diário, não é por horas O jogo completa seu horário a 1h da tarde Então... A 1h da tarde isso aqui zera Mesmo que eu passe das 5 batalhas, tanto faz Tem que fazer 5 batalhas Ou você pode ir normal Ou você pode ir na forma gratuita Que você consegue ir fazendo missões Fiz as 5 Pronto, completei Vou vir aqui fazer uma batalha heróica Que eu não... Ah, eu tenho alguém para upar Pera aí Só um segundinho Preciso de upar o justiceiro Não gosto de usar ele, né Mas... Esse aqui é o meu time de treinamento Eu tenho outros times aqui Se você quiser Você pode comprar mais um slot de time Eu gastei em 100 Cashzinho para pegar o quarto E o quinto custa 200 Mas eu não necessito, não quero Não acho útil Vou bater uma vez E bater sozinho Eu vou fazer as coisas mais rápidas E ele vai se virando Como eu já fiz as missões Já tenho 3 estrelas Ele habilita um jogo automático Isso facilita bastante para você Só um segundo Estamos respondendo WhatsApp também Essa batalha diária Ela que dá maior EXP para os personagens Ai droga, eu deixei a equipe mais forte Já era Gastei uma batalha à toa Que eu precisava Vulpar o justiceiro E gastei à toa A batalha é hiper rápida E é nela que você consegue as ISO Cada dia muda Tem dia que acaba repetindo O tipo de batalha Então Pode ser que dois dias seguidos Você vai encontrar o mesmo tipo de O mesmo tipo de ISO Já completou? Ótimo Já completou? Ótimo Como eu faço isso? Missão diária Você tem até 10 para fazer Por dia Recomendo você Que nem Eu não vou no nível 4 Porque é muito mais forte Do que os meus personagens Desaguentam Então Aqui Na batalha bônus Recomendo você pegar a equipe Que você tem Ele é o mais alto Porque eles normalmente Dão um pouco de bônus De dinheiro Principalmente por causa da líder Depende do seu líder Você ganha um bônus A mais de dinheiro Que a batalha bônus A única função É Dinheiro Ponto Por isso que ela é de acordo Com A quantidade de estrelas Que você acumula Fazendo as missões De história A cada capítulo Completado Você adquire Uma nova batalha bônus Eu tenho até do level 40 Falta só mais 2 Que faltam mais 2 capítulos Para completar Se eu completá-los Beleza Tenho todas as batalhas Aqui para completar Esses capítulos Eu necessito de level 45 e 50 No mínimo Então não há condições De eu fazer isso agora Porque a minha mais forte Que é a Daisy Está só no Level 40 4 estrelas De maestria Eu chamo de maestria Eu esqueço sempre o nome Estrela Mestre Sei lá como Ele deve ser chamado Que é o que dá O bônus de líder Como todas as missões Já praticamente Estão feitas Eu não preciso ficar Eu deixo de lutar Sozinho Que ela luta melhor Do que eu A batalha de um click Eu não acabei nem mostrando Mas beleza Não vou ficar continuando As batalhas Depois eu faço isso Porque eu quero fazer um vídeo Hiper rápido Agora faltam só duas coisas A batalha do Cerco de vilões Como esse aqui é o mais fraco Eu sempre vejo Quais são os heróis Que tem vantagem sobre ele Depois eu pego só um aleatório Deixa eu ver Alguém que é fraco Para poder Gastar Vou pegar da classe Que tem vantagem Porque eu estou no level 20 Aqui indiferente Se o golpe está upado Sempre upe os golpes Do seu personagem Para que ele consiga Matar mais rápido Caso contrário Você vai ficar Se matando à toa Possivelmente Eu não ganho essa batalha Porque o meu Gavião Arqueiro É uma porcaria Ele é muito fraco Ele demora muito Para lançar uma flecha Eu só tenho uma estrela dele Ou duas Eu acho O segundo golpe Que ele tem É fraco demais Mas como o inimigo É de level 15 Então É bem provável Que eu consiga sobreviver Por causa do Homem-Formiga Aqui Você é obrigado A lutar normal Você não tem como Fazer batalha automática Por dia Renova A batalha Dos cerco de vilões Então Enquanto estou batalhando Aqui Eu posso dar uma explicada Acabou a batalha Lembrando Cerco de vilões Batalha bônus E batalha diária Você só precisa fazer uma vez E a batalha de história São cinco Você não precisa da batalha especial E agora tem A batalha temporal Como eu sou bem filho da puta Além de eu usar minha equipe mais forte Eu procuro inimigos mais fracos Aqui a batalha é automática Não preciso mover meus dedinhos Para jogar Que isso ajuda bastante Porque haja paciência De ficar batalhando o tempo todo Sendo que eu jogo mais ou menos Dois, três jogos juntos Outro personagem Que eles deixaram muito fraco Foi o Iron Fist Eu não achei ele Ele está muito fraco Companhado Com o que ele deveria ser Aqui tem que fazer cinco batalhas E finalizou A submissão diária Vocês vão ver O tempo do vídeo O que é necessário Mais ou menos Para você Que aqui está meio devagar a internet Você não precisa ganhar batalha Se você ganhar Você vai ganhar A ficha da honra Que você pode comprar Biometria aleatória Ou se não Você pode comprar Biometria da Capitã Marvel Ou se não Do Red Hook Ou as pedras das classes Acho que neutro E O de combate Que é o oposto Da ficha Do A ficha dos chefes Que eu esqueci Agora o nome Que é lá Você compra O Hulk Ou o Hulk Buster E Você pode pegar E Também comprar A caixa de biometria aleatória Ou se não Você pode pegar E comprar A pedra da classe De energia Ou velocidade Se eu não me engano Eu não sei se eu confundi Agora as pedras Mas acho que se eu não me engano Eu falei os conjuntos certos Se você quiser Você pode ler as dicas Que aparecem no jogo Isso ajuda bastante Caso você não Não ta entendendo muita coisa Que bom Inimigo de level 1 Cuidado que as vezes tem uns bugs Que acontecem no jogo O jogador ta com Ta na classe 40 40 40 Só que ta constando Que ele Ta com um personagem De level 2 Ai você clica no jogador Você vai já lutar direto Num V Se toma um coro E o cara Tava com algum bug Ou o jogo ta com algum Algum bug Eu peguei poucos personagens Assim Mas Previna-se Adoro os efeitos Que a Quake tem O inimigo me Me deixou confuso E morreu Tá certo Nem rolou um Um golpe meu Ele já morreu Me atacando Nada mais justo Como eu to ganhando muita batalha Minha pontuação ta alta Então aparecem inimigos do meu level Ou Próximo ao meu level Significa que eu estou Me ferrando cada vez mais Teve um período que eu tava com Já uns 2000 De ranking Onde só aparecem inimigos De nível 45 60 E etc A única coisa que eu fiz É perder Mesmo você perdendo Você ganha 25 De Ficha da honra A batalha talvez seja um pouco justa Não Não Está sendo um pouco justa E olha que ela nem usou o golpe Dela É É Quando o personagem é apelão é foda Deixa eu acelerar essa porra aqui Não 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 Essa vez não fiz nada demais Normalmente ele faz mais coisa Ah Meu Deus Descelerar isso aqui Nossa eu perdi por causa do Homem-Aranha Não 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 que eu cante vitória Mas Ô filha da putinha aqui Assim baixinho Ah que bom Estou trazendo minha batalha Tá louco Quer me derrotar? Derrota Mas depois Não porque é o vídeo Mas porque Quero acelerar esse negócio aqui Caso você quiser você pode trocar aqui E virar novos inimigos Vou pegar esse daqui Que ele começa com o Homem-Aranha E ver o que que ele tem O Key Buster Eu acho que vou tomar um no cu Não sei se já chegou a batalhar esse tipo de batalha Mas Você tem 4 personagens a escolher Para eles te auxiliarem na batalha Você clicando e gastando eles por batalha Para agilizar você pode gastar Normalmente dá uma ajudinha Mas Contra o Homem-Aranha É um pé no saco Nossa 20 mil de vida Eu só tenho a dizer Nossa senhora que absurdo É mas mesmo ele tendo muita vida Eu estou dando Estou matando ele fácil Pois bem Ganhei 5 batalhas Não lembre se não é necessário ganhar 5 batalhas Cadê o troféu? Muito obrigado Herdeza Pronto Já adquiri todas as coisas Por dia Por dia no jogo você consegue acumular muito dinheiro Para quem está iniciando Para quem já tem muito personagem Não sabe exatamente o que upar Bem você vai ter muito pouco dinheiro Eu sei que não existe muito pouco Mas você vai ganhar pouquíssimo dinheiro para ficar fazendo muita coisa Dica para quem está jogando Dica para quem está jogando Olha isso daqui O presente Vamos dizer assim Que tem promoções sempre Aqui não compensa 20 por 300 Aqui não compensa 20 biometria do Homem-Aranha não compensa não Se quiser trocar Você pode juntar 500 E a Rescala ganhar um personagem aleatório De 3 a 6 estrelas Nossa que delicia Faz tempo que eu estou querendo biometria de energia Pois bem não sei o que é isso daqui Quem que eu tenho para pegar? Estou precisando dele mas ele não quer agora Depois eu vou ver Quem que eu vou escolher Não lembro o que é isso daqui Aliança Nada a declarar Outra coisa é a aliança Quem tiver interesse É não ninguém Na aliança tem umas batalhas aqui diárias Para fazer Não é 24 horas é diário Amanhã Uma hora Vai ter zerado É uma batalha meio que Uma coliseu Com um monte de inimigos te atacando Quem quiser entrar na Na minha aliança O nome está aqui The Fucking Die Eu tive que criar uma nova Porque eu não gosto de ficar entrando na aliança dos outros Porque eles vão ficar exigindo um monte de coisa Eu não tenho paciência para isso não E acredito que seja isso Deixa eu ver se falta alguma coisa Para eu informar instantaneamente Mas acho que é só isso Ah sim Sempre que possível Olha onde eu tinha bugado isso daqui Porque estava com outro herói Ah Maluco a singularidade Sempre Que requisito Acho que eu entrei em lugar errado Será Está exigindo 4 estrelas Eu não tenho 4 estrelas Que negócio estranho Eles não liberaram outra batalha Existe uma batalha aqui Só para De 1 De uma De uma 4 estrelas No qual Você pode jogar até 20 vezes ao dia Igual está aqui E você Pode adquirir depois uma Quantidade de biometria relacionada a um personagem E segundo Você A cada 5 batalhas Você vai ganhando Uma quantia alta de dinheiro Inicialmente você ganha R$5.000, depois R$10.000, depois R$20.000, depois R$30.000. Em total, você contém R$20.000 por dia, você consegue até 4 vezes ganhar esse dinheiro. Você tiver paciência, batalha automática, personagens aqui está diferente, aqui está com batalha de 4 a 6 estrelas, eu não estou afim. Tem umas batalhas aqui de equipe que eu não entendi até agora, mas de qualquer forma. Aqui você consegue ganhar dinheiro, biometria. Aqui você não ganha muita coisa, você só ganha ranking, não lembro de ganhar prêmio por causa disso. A menos que os prêmios que eu acabei ganhando aleatório estejam relacionados. Mas acho que é só isso. Capas, não sei se você... Ah, explica rapidinho só que menu, porque é uma coisa que talvez quem inicia não entende. Aqui você faz todos os personagens. Informações sobre cada personagem, você consegue ver aqui. Todos os tipos de detalhes, que nem ele normal, ele com a roupa. Você pode ver os dados. Aqui tem a história do personagem, blá, blá, blá. Você pode experimentar, ó, upar as estrelas, o que vai adquirindo. Se você upar a maestria, e etc, 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 você pode experimentar tudo. Tem prévia de golpes, onde você adquire a biometria do personagem. Que inicialmente você consegue principalmente com o evento. Aqui tem a guia básica do jogo. Entrando nos personagens, você tem o para as estrelas, que isso libera os golpes. As estrelas vermelhas, que é de maestria. Equipamentos. Level 30, você pode colocar um equipamento que você adquire nas batalhas dimensionais. Na fenda dimensional. Sempre que tiver uma aberta, tenta batalhar um pouco. Conseguir algumas, que algumas são relacionadas ao seu personagem. Aumentar as habilidades. Dan. Não sei explicar o que é isso. Assim, sempre que possível, a equipe, ele evolua os seus equipamentos. Se tiver traje, se tiver condições de comprar. Com o cache do jogo, compre. E sempre tenha, para os seus principais, seus, suas principais equipes. Suas ISOs de maiores levels. Porque assim, o personagem vai ficar mais forte, você tem umas certas vantagens. Ah é, aproveita que eu estou aqui. Todo personagem tem um conjunto de bônus, de ISO. Ele, toda vez que você está agora aqui nas ISOs, depois da última atualização. Ele informa aqui, com essas setinhas. Quais são as 3 ISOs necessárias para criar esse conjunto. Que adiciona um efeito a mais. Aí existe um para cada tipo de personagem. Não é padrão. Cada personagem é do tipo. Não é a ver com a classe de energia que eu achava isso antes. E você vai se virando. Você também tem aqui o bônus de equipes, que você pode ver. E clicando no personagem, qual faz a equipe com qual. Sempre tenha uma equipe com o maior efeito possível. Maior quantidade de pontos a mais aqui. Se for cabível a você. Laboratório. Aqui, o troféu eu não preciso explicar. Você entra, você vê os troféus que tem que ganhar. Sendo que os troféus de aros. Chegou uma hora da tarde e reseta. Então você tem até uma hora da tarde e todo dia. Até umas meio dias para completar tudo. O negócio. Aqui você pode construir o gerador de ente matéria. E você vai usar ele para construir esses outros locais. Aqui você consegue. Aleatoriamente por cada uma hora e meia. Surgir itens aleatórios para você comprar. Toda vez que a biometria é, ele é no cachezinho do jogo. Aqui você pode fazer os seus heróis lutarem. Umas batalhas estranhas que eu não sei. E você consegue até uma biometria aleatório. Ou algum item aleatório. E aqui você consegue converter. Dois tipos de biometria. Que podem ser iguais e diferentes. Por um aleatório desses personagens. Se você tem biometria de alguém que já está a level 6. 6 estrelas ou não vai usar. Você pode gastar aqui. Só que aí você vai precisar gastar a antimatéria. Aliás eu já expliquei. Inventário. Você inicia só com 400 de espaço. Então toda vez que você fica batalhando. Na batalha diária. Você acumula muita ISO. Sempre você vai acumular muita ISO. E principalmente as mais fracas. Você já gastou todas em todos os personagens que você tem. Então deixa mais ou menos o que. Só as de nível 2 ou 3. Para mais. Caso contrário você não fica acumulando. Porque se você jogar todo dia. Você acumula muito. Sempre guarde as pedras. Não venda nada disso daqui. Porque você vai usar para missões. Para muitas coisas. Entre aspas. Os itens. E tem os consumíveis. Que você adquire. Isso aqui do evento. Isso daqui. São para ocupar personagens. Que eu não vou utilizar nada agora. Porque não vejo necessidade. Trajes se você quiser. Esses são em foco. Aqui você consegue ver alguns. Que ficam fixos. Eu não lembro quais que temos agora. Eu acho que tinha uns outros a mais. Era para ter aqui o do motoqueiro. Mas não sei. Mas em média. O preço é meio que padrão. R$150. E R$150. Cash. A loja. Você pode gastar. O cashzinho da amizade. Em baús. Ou recarga de energia. Eu não gosto de gastar em recarga. Porque não vejo necessidade. Eu vou comprar aqui. Vem uns itens aleatórios. Por isso aqui. Pode ser uma biometria. Então é melhorzinha do que energia. Energia você acumula bastante. Já no decorrer do dia. E você tem uma recarga inteira grátis. Só que a recarga é igual ao baú diário. É 24 horas. Você pegou o baú grátis diário. Você tem agora 24 horas da manhã. Só esse mesmo horário. Às 11 horas da noite. Que eu vou poder pegar. Outro baú de personagem. Aleatoriamente. E tem umas outras coisas. Que eu não utilizei. Comprar cash. Essas coisas. Só se você tiver interesse. O evento. Eu não preciso explicar o evento. Quem já está jogando. Vai entender como funciona. Se batalha. Você ganha esse dinheirinho. Na batalha. E você compra. As biometrias. Aqui cada uma. Dá 3 biometrias. De cada personagem. Quer dizer. No caso. Cada um dá o seu. Só que você ganha 3. E aqui você pode ganhar. 1 a 3 aleatórios. Se eu não me engane. Só que não compensa. Ficar arriscando. A menos que você. Está nem aí para nada. E acho que é só isso aí. Sempre deixe a sua conta. Vinculada ao Facebook. Para não perder seus dados. Aqui tem seus dados. Tem amigos. E acho que é só. Beleza. Valeu. E aí E aí